Eu sou do Levante Popular da Juventude, participo da articulação pela memória, verdade e justiça E a gente está aqui hoje, construindo mais uma luta aí, companheirada Porque a gente tem que fazer isso mesmo A gente está fazendo hoje aqui no Rio de Janeiro, de frente para o cartelo branco E a gente tem que fazer no Brasil inteiro, companheirada A gente tem que botar essas luta aí, junto com essas articulações que já existem Junto com esses lutos, que lutam pela nossa memória, pela verdade, pela justiça Porque o nosso povo precisa sim, pessoal, saber o que acontece, o que aconteceu na nossa ditadura Porque essas pessoas, que estavam naquele processo envolvido, elas não saíram do poder de alguma forma O povo terminou aquilo lá Eu quero, eu quero, eu quero a verdade sim Eu quero, eu quero, eu quero a verdade sim A história do país não é assim, eu quero a verdade sim A história do país não é assim, eu quero a verdade sim Eu quero, eu quero, eu quero a verdade sim Eu quero, eu quero a verdade sim Eu quero, eu quero a verdade sim Vem, vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe o que faz a obra no céu Levante pela verdade Levante como na rua pra acabar com a impunidade Levante pela justiça Levante pela verdade Levante como na rua pra acabar com a impunidade Nós não esquecemos Jonas José de Albuquerque Nós não esquecemos Ivan Rocha Aguiar Nós não esquecemos Labib Elias Nós não esquecemos Antônio Pascoal Viana Nós não esquecemos Edu Barreto Leite Nós não esquecemos José de Souza Nós não esquecemos Carlos Timmer Nós não esquecemos Pedro Daniel de Oliveira Nós não esquecemos Newton Eduardo de Oliveira Nós não esquecemos Manuel Alves de Oliveira Nós não esquecemos Pedro dos maus Nós não esquecemos Esses são nomes da nossa história Nomes que nós queremos que estejam nos monumentos públicos Nas praças Nas ruas Porque esses sim representam a luta do povo brasileiro Por que punir ditadores? Porque nós não esquecemos Não esquecemos As injustiças cometidas Nós não esquecemos Nós não esquecemos A violência justificada Pela Estado Militar Nós não esquecemos Que a tortura E o desaparecimento forçado São crimes Nós não esquecemos As centenas de vidas Massacradas Torturadas Esporcadas Não esquecemos Os sonhos despedaçados Nós não esquecemos Os nomes Dos nossos lutadores E lutadoras Que morreram na ditadura Não esquecemos Não esquecemos Que liberdade E democracia São nossas palavras De ordem Nós não esquecemos A nossa verdadeira história Não esquecemos Porque sem justiça Os métodos Continuam Vamos continuar Aqui organizados Nós fizemos o atolido Hoje Todo mundo Já os pés Vamos lá Vamos lá Tortura nunca mais Tortura nunca mais